Bom, então pessoal, meu nome é Maíra Fahingelerand, a gente combinou de fazer a apresentação em português e os slides vão apoiar em inglês, mas qualquer dúvida a gente também pode tirar no final. O nome da minha apresentação é os impactos de Belo Monte nas reservas extrativistas da terra do meio e é importante dizer que essa pesquisa, então, ela fez parte de um processo de doutoramento. Eu defendi a minha tese em março do ano passado na Unicamp, como a professora Carol comentou. Essa pesquisa só foi possível pelo apoio financeiro da FAPESP, eu fiz o doutorado lá em Ambiente e Sociedade no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, que se chama NEPAM, da Unicamp, e essa pesquisa contou com a orientação do professor Emílio Moran e com a orientação do professor Eduardo Brondizio. Então, para começar, eu gostaria de apresentar um pouco o contexto, com certeza Belo Monte é conhecida de todos vocês, é uma das maiores usinas do mundo e é a maior usina brasileira, porque a gente tem Taipu, que é binacional. Foi um investimento de mais de 28 bilhões de reais que contou com o grande apoio do BNDES. A Norte Energia é a empresa responsável e eu coloquei, é um processo, então, a Belo Monte começou a ser construída há muito tempo, é um projeto antigo, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que vem até os dias de hoje repleto de polêmicas e controvérsias. Esse mapinha aqui à direita embaixo mostra para vocês a linha de transmissão que estava sendo construída e que fala de um padrão no Brasil de construção de hidrelétricas na Amazônia e os benefícios sendo levados para outras regiões. Nesse caso aqui, o Centro-Sul passando por Estreito, em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, a gente tem, muitas vezes, os custos ficam na região amazônica e os benefícios vão abastecer a região Centro-Sul mais rica e mais industrializada. Enfim, então, a motivação desse trabalho, ela vem de anos atrás. Eu publiquei a minha dissertação de mestrado em 2013, com esse título Belo Monte, o Estado Democrático de Direito em Questão. Foi quando eu fiz uma problematização de desenvolvimento e democracia durante o processo de licenciamento ambiental da usina, esse processo mais recente. Essas duas imagens são bem, rodaram o mundo. Essa primeira é a Índia Tuíra Caiapó com seu facão e o então presidente da Eletronorte, esse 1989, se eu não me engano, que foi exatamente o momento em que a usina passou de, não se chama, não pôde mais se chamar Cararaô, que é um grito de guerra caiapó, e passou a se chamar Belo Monte. E embaixo você vê o músico Sting com Raoni, que também é uma liderança, uma das maiores lideranças indígenas que está à frente dessa resistência desde os anos 70. E o Sting aí também para simbolizar um pouco o alcance, essa escala internacional do debate que Belo Monte alcançou. Bom, então essa usina, ela desviou grande parte do fluxo do rio Xingu. Ela desmatou uma área extensa da floresta amazônica e removeu mais de 20 mil pessoas, além de ter ameaçado a sobrevivência, o modo de vida e a territorialidade de diversas milhares de populações tradicionais e indígenas. Então, esse é um processo mais recente de licenciamento que vem de 2011 a 2016. E a gente está falando de uma das maiores hidrelétricas, tudo é gigante, desde o orçamento até os seus impactos. Essas duas imagens satélite mostram antes ou depois a construção da usina, né, 2000 e 2017, uma imagem da NASA, que eu gosto de mostrar porque você vê como você tem uma reconfiguração da Volta Grande do Xingu, aqui é onde se situa a barragem e a Casa de Força de Belo Monte. Você tem todas essas áreas marrons aqui, onde eu estou mostrando com o mouse, que são áreas que ficaram secas depois desse desvio do rio. Aqui você tem diversas terras indígenas, enfim, você pode ver como essa transformação na paisagem foi intensa. Então, apresentando, deu aqui que a minha internet está meio instável, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Aqui é a nossa área de estudo, que se chama Terra do Meio, um mosaico de áreas protegidas, onde você tem, então, terras indígenas, reservas extrativistas, estações ecológicas. Eu gosto também de mostrar esse mapa do Instituto Socioambiental, que é uma ONG muito presente nessa área, porque ela rapidamente evidencia a dinâmica complexa territorial. Você tem a Transamazônica, aqui em cima, BR-230, você tem a BR-163, aqui, uma rodovia fundamental para o escoamento de toda a comodice da soja, etc. E aqui é a Volta Grande do Xingu, onde vocês viram no slide anterior. Esse Xzinho aqui para vocês, em vermelho, está mostrando as três reservas extrativistas que eu trabalhei, desde 2016, durante o início do doutorado. E esse símbolo rosa, onde está a usina de Belo Monte. Mas, então, quem foi considerado atingido por Belo Monte? De acordo com os estudos e relatórios de impacto ambiental, a gente vai ter sempre essa área onde foi realizada a construção da usina, depois vem uma chamada ADA da área diretamente afetada, então, é onde realmente estão as obras e a área inundada por essa barragem. Depois você tem uma outra delimitação de impacto, que é a área de impacto direto, depois a área de impacto indireto, e a área de abrangência regional, que nesse ponto 4, a área de abrangência regional, é onde se encontra o mosaico de áreas protegidas, foco do meu trabalho de doutorado. Então, as reservas extrativistas estão aqui. Agora a gente olha um mapa, que é um mapa que eu fiz depois do segundo campo, onde esses pontos vermelhos são as casas dos ribeirinhos que eu entrevistei no segundo campo. Então, você vê que eu fui até o final da reserva extrativista do Iriri, e aqui é o início, aqui é o porto de Maribel, já é um porto que se situa na terra indígena da Cachoeira Seca. Depois, no primeiro campo, eu foquei nas três reservas, depois só nessa reserva do Iriri. E com esse mapa eu gostaria de mostrar algo que é fundamental para a reflexão que eu gostaria de trazer hoje, que é essa vizinhança. Então, a gente tem a terra indígena da Cachoeira Seca aqui, uma das mais desmatadas do Brasil, a reserva extrativista do Iriri, e aqui uma unidade de conservação de proteção integral, a estação ecológica da Terra do Meio. Esses dois territórios vão ter um nível de reconhecimento bem diferente desse aqui, apesar deles estarem tão distantes de Belo Monte, quanto as reservas extrativistas. Então, essa aqui é a outra que eu trabalhei também, a Resex do Riso em Danfris, um pouco mais longe. Mas quem são esses ribeirinhos, né? Como é a sua territorialidade, seu modo de vida, a gente precisa falar um pouquinho. Eles são descendentes, então, dos seringueiros, eles têm modos específicos de adaptação, eles têm uma característica chamada de dupla moradia, onde você pode ter um pezinho na cidade, um pezinho numa ilha isolada ou numa unidade de conservação. O modo de vida combina um arranjo bem complexo que tem relação com a sazonalidade do rio e das estações, que combina práticas de agricultura, caça e extrativismo. E, claro, o peixe é a principal fonte de proteína. Aqui algumas imagens do campo para a gente entrar um pouco mais nesse universo ribeirinho. Aqui são as mantas de borracha, esse cajuí que eles fazem com leite de castanha maravilhoso. Como o rio também é um lugar de lazer. Essa aqui é uma casa de apoio dos ribeirinhos das reservas em Altamira, na cidade. Aqui é uma casa de farinha, né? Mandioca, um paiol de castanha. Você tem aqui o pelhado de palha de babassu, uma casa típica ribeirinha bem na beirada do rio, no beiradão. Esses diferentes usos aqui também, é tanto aqui estar no ribeirinho comendo uma manga, lavando uma roupa, lavando uma louça, limpando um peixe. A pesca, claro, fundamental tanto para subsistência quanto para venda. Esse aqui é um varal de carne de porcão, que é uma carne que eles também fazem no leite de castanha. E aqui o rádio, simbolizando também a importância desse meio de comunicação nessa área. Como vocês viram, são territórios extensos e casas bem dispersas. Então, esse diagrama agora, ele mostra essa sobreposição de territórios que vai ser importante para a gente problematizar a escala espacial dos impactos de Belo Monte, que eu estou querendo trazer para vocês. Então, a gente tem a população tradicional aqui, que no caso é a população ribeirinha. A gente tem a unidade de conservação de uso sustentável, que é a reserva extrativista, que eu estou trabalhando nesse caso. O mosaico de áreas protegidas, chamado Terra do Meio, onde estão incluídas as terras indígenas também e outras categorias de unidades de conservação. E a área de influência de Belo Monte, que eu estou tentando chamar a atenção de que ela traz um novo território. Então, quando a gente olha aquele diagrama anterior, com as diferentes áreas de impacto. Bom, problematizando essa escala espacial de impacto, eu gostaria de compartilhar três principais contradições que vêm desse trabalho. A primeira é ligada ao modo de vida, que mistura muito lógicas urbanas e rurais. Uma segunda contradição relacionada ao grau de reconhecimento de populações indígenas e ribeirinhas nessa área. E uma terceira contradição relacionada às categorias de conservação. Então, é importante dizer que isso vai aparecer a partir de uma investigação das confusas medidas de mitigação e compensação de Belo Monte. E que a minha pesquisa, ela parte de uma análise da visão dos ribeirinhos, tenta dar visibilidade para a visão deles, para a perspectiva deles de impacto. E aí, a partir dessa análise, dessa perspectiva, que eu trago essas três contradições. Então, entrando um pouquinho nessa primeira contradição, é importante notar essa segunda imagem aqui, é um RUC, um reassentamento urbano, onde a maior parte das pessoas removidas da verada do Xingu foi morar. Então, você já pode ter uma noção de como é que o modo de vida foi alterado. E aqui eu quero chamar a atenção da importância de Altamira no modo de vida dos ribeirinhos das reservas extrativistas. Então, apesar da gente lembrar lá do diagrama do início da apresentação, a gente tem uma área diretamente afetada pela usina, onde está ali Altamira e a Volta Grande do Xingu. E a gente está falando de reservas extrativistas a montantes no Rio Xingu, numa distância considerável. Apesar dessa distância, você tem uma importância da área diretamente afetada no modo de vida desses ribeirinhos das reservas, muito grande. Eles vão às cidades para comprar mercadorias, remédios, visitar familiares, vender peixe, diversas outras, receber benefícios, fazer algum pagamento, ir aos hospitais lotados após a construção de Belo Monte, etc. Então, você tem aí uma contradição relacionada à distância e à importância que tem essa cidade nesse modo de vida ribeirinho. A segunda contradição, ela traz mais essa questão da identidade étnica e de uma diferença do grau de reconhecimento entre indígenas e ribeirinhos. A terra indígena da Cachoeira Seca, não sei se vocês estão lembrando, mas naquele mapa aqui, umas três estrelinhas amarelas, ela estava acima da reserva extrativista do Iriri, ou seja, a uma mesma distância física de Belo Monte e da área diretamente afetada. A gente tem o PBA no Brasil, que é o Plano Básico Ambiental, e na parte de componente indígena, a gente consegue considerar a terra indígena da Cachoeira Seca diretamente atingida por Belo Monte, apesar de distante, o que não aconteceu com as reservas extrativistas. E aí eu coloco aqui algumas falas dos ribeirinhos que evidenciam isso, porque uma das frases mais ouvidas foi isso, a gente foi esquecido. We were forgotten. A gente foi... Eles veem os benefícios aos indígenas desse PBA, por exemplo, que são muito visíveis, voadeiras, gasolina, são benefícios visíveis chegando no território vizinho, e para eles, eles estão comparando aquela qualidade de vida. Então, é uma outra contradição que foi analisada na tese. Uma terceira se relaciona a novas hierarquias que impactos de barragem podem causar em mesoescalas, em escalas de mosaico de áreas protegidas da Amazônia, já que a gente tem na legislação uma prioridade ainda às unidades de conservação de proteção integral, que eu não sei qual é a familiaridade de vocês, mas no SNUC, a gente tem no Sistema Nacional de Unidades de Conservação duas grandes áreas, a de uso sustentável e a de proteção integral. Na compensação ambiental, que pela legislação dos anos 2000, ela é voltada para as questões fundiárias e territoriais, ela ainda dá prioridade para as unidades de conservação que não podem ter gente morando dentro, porque não pode existir um uso sustentável dos recursos. Então, uma unidade de conservação de uso sustentável como uma reserva extrativista, ela só é considerada em específicas condições, como, por exemplo, ela ter a área de amortecimento considerada diretamente afetada. Aqui, a gente, nessa bolinha, está vendo essa terra do meio e ali onde está a Belo Monte. E aí, só para exemplificar um pouco essa questão da compensação ambiental, esse foi o mapa que eu fiz na tese também. É um segundo plano de compensação ambiental de Belo Monte, esse o primeiro, era muito mais gritante, mas você vê que essa bolinha maior, a gente tem aqui, sete unidades de conservação que foram consideradas nesse segundo plano. No primeiro, mais de 70% dos recursos da compensação ambiental de Belo Monte estavam vindo aqui para o Parque Nacional do Juruena. O que significa isso? Por que foi tão polêmico? Porque a gente está aqui vendo Belo Monte nesse quadradinho laranja e a maior parte dos recursos sendo destinada para uma unidade de conservação de proteção integral fora da bacia hidrográfica do Xingu, fora do estado do Pará e a mais de 800 quilômetros de distância. Então, essa é uma terceira contradição que eu gostaria de compartilhar. Então, como considerações finais, alguns resultados da tese mostraram como as barragens podem reconfigurar a relação entre áreas protegidas e gerar novas desigualdades. Mostrou também a importância desse olhar para a territorialidade humana, que pode contribuir na criação de maior visibilidade para as demandas das populações tradicionais e um melhor entendimento também desses impactos. quando a gente olha da perspectiva dessas populações a partir da territorialidade e da importância. E a partir, então, também da perspectiva dos ribeirinhos sobre os impactos, a gente também consegue entender melhor as contradições que envolvem a governança ambiental e uma repetição também de certa desarticulação entre os stakeholders. E, por fim, a compensação ambiental e os mecanismos de mitigação nas áreas protegidas, eles vêm resultando em certa reinvisibilização dessas populações que já vêm num processo longo de luta por reconhecimento de direitos. E eu vou ficar por aqui que a gente pode falar um pouquinho mais nas perguntas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, professora Carolina, pelo convite e agradeço a participação de todos. Bem, aproveitando muito o que a Maíra apresenta brilhantemente com relação à apresentação dela, eu vou falar mais por dentro ou mais como resultado e perspectiva desses impactos socioambientais, puxando um pouco para a questão do engajamento sustentável de comunidades. Muito em cima do que a professora Carolina tem pedido, tem solicitado ao longo das conversas sobre o workshop. Vamos buscar alternativas, já chega a gente falar dos problemas. Então, nessa apresentação, eu vou trabalhar um pouco a questão do cenário, o que é a Amazônia, esses aspectos e as estratégias de engajamento, as parcerias que as comunidades têm muitas vezes com as empresas e as formas dessas parcerias, considerando os componentes e fatores desse engajamento e a apresentação de casos e experiências que a gente tem aqui na Amazônia. Eu não estou passando de lá. Passou. quando nós falamos em grandes projetos na Amazônia, quando se fala nas eléctricas, muitas vezes a gente esquece de pensar que ao empreendimento ao chegar na Amazônia, ele muitas vezes não prestou atenção a um cenário que é próprio dela. A questão da Amazônia com relação aos seus espaços que são socialmente produzidos por meio das práticas socioculturais, econômicas e políticas, trazem protocolos, trazem experiência de mim, do Rio Grande do Sul, do Paraná, dizendo que a Amazônia funcionou e por que não funciona aqui. Então, a gente entende que nessa dinâmica dessas relações internas e externas que tem dentro da Amazônia e da Amazônia com outras culturas, ela traz realmente uma dificuldade nessa leitura da realidade sócio-espacial. E aproveitando um pouco do que a Amazônia coloca no que está acontecendo na retratação lá em Belo Monte, o que aconteceu aqui? Não houve a preocupação em entender de que maneira essa realidade ocorria e como ela podia ser interpretada e as relações, as interações. E muitas vezes as articulações eram desvantajosas, a empresa sempre tinha vantagem, considerando os processos econômicos e em detrimento das questões socioculturais. Então, em cima desse ponto desse cenário, tem um contexto que a gente não pode esquecer. Então, para que haja uma melhor articulação, um melhor entendimento, tem que ver como é que a vida desse processo, quais são as especificações e relações para compreender esse fluxo? De que maneira as ações se caracterizam em cada região? Como é que eu poderia fazer uma intervenção no Rio Madeira, que ele ainda é um rio que é sedimentado, que ele tem essas suas características ideológicas, com outro local onde já tem uma realidade diferente? Cada lugar da Amazônia é um lugar diferente em relação ao outro. Outra questão que eu acho que é importante considerar, levar em consideração são a questão das hidrovias, que esses deslocamentos consideram, os custos da água, que é a mobilidade dessa integração, como também a questão do tempo. Então, às vezes, a gente fica imaginando que o tempo da Amazônia é diferente do tempo de outra região. aqui nós temos que viver e aprender a conviver com os mandos e os mandos da natureza. E anos são de grandes enchentes e muda todo o cenário, toda uma questão ideológica, territorial. Na outra, são muitas secas e a questão vai se alternando e muitas vezes a gente não tem ainda estudos com profundidade que nos mostrem qual seria a melhor forma de interagir. As comunidades aparecem, desaparecem, se reformulam e a questão da economia. É uma economia que é diferente, é uma economia de cotidiano, onde a força da tradição, as pessoas acordam pela manhã, tem a sua pesca, a sua caça, ou muitas vezes, como a sua Maíra, a sua cultura de subsistência, ele faz aquilo para sobreviver para viver da maiofoma. Muitas vezes eles dizem que vivem no paraíso, que é uma lógica que a questão do capitalismo não entende, não interpreta. Nesse contexto ainda, nós temos que considerar os ecossistemas, no sentido de que as terras firmes e as terras de várzea, as terras firmes. Isso ocorre muito no Rio Madeira, e aí eu me situo bem nessa região aqui, por uma pesquisa de mais de 20 anos, que a gente vê muito antes da barragem e durante que a gente tem trabalhado e transitado nisso. São terras firmes porque as áreas altas que as florestas ocupam e que muitas vezes não é a realidade do riberino, que vive em terra de várzea, áreas baixas na margem dos rios, compõem o maior território amazônico. Então, essa realidade essa realidade ela mostra uma diversidade e essa diversidade em relação às populações tradicionais. Então, o que ocorre, por exemplo, com o plantio em maiores quantidades como a gente está vendo hoje? Se nós olharmos, se eu for comparar o que eu vi lá em 1998 no Baixo Madeira e quando eu vou ver hoje, eu vejo que tem muito mais áreas desmatadas, tem muito mais roças plantadas. Essa é uma consequência exatamente da falta do pescado, da falta de peixe que ele não tem mais que ele sobrevivia como renda. Ele pescava, vendia e por conta dessa venda ele tinha o material de acessório para a sua manutenção. Pode. Se não tem mais o pescado, o que eu vou fazer? Eu vou abrir mais floresta e eu vou plantar mais roça. Plantando mais roça, eu vou ter que queimar que é a cultura do corte queima, que é típico da Amazônia. Termina gerando as queimadas. E aí, nós temos uma Amazônia determinada na época do ano que é só fumaça transbordando para os outros estados do país. Outra questão que tem que se entender é que os produtos florestais, os produtos não madeiráveis, as oleaginosas, as castanhas, as alternativas que se tem de produção, elas são muitas vezes exploradas e exploradas de maneira inadequada. As empresas precisam dessa matéria-prima não conseguem enxergar e entender que não é uma comunidade ou não é uma família ou não é duas ou três famílias que ela vai beneficiar. Ela tem que entender, conhecer e abranger mais comunidades. Não é com pequenas comunidades que estão animadas no rio, que moram em Pala Frita e que precisam desse suporte. Então, uma realidade do convívio terra e água é o trabalho desse pessoal. Como já falei, há uma questão de subsistência, a questão da pesca, da agricultura, do chato de virgem da casa e o círculo da natureza. Muitas vezes a questão é quando pescar, quando plantar e quando colher. Então, essa discussão aqui é que nos levou, que nos leva a pensar em todas as pesquisas e todas as iniciativas que nós já tivemos nessas comunidades em falar em engajamento sustentável. Fazer com que essas pessoas que convivem ali, as empresas que muitas vezes vêm até a comunidade usufruir de algum bem, ele possa fazer ações, desenvolver ações que contemplam essas duas questões. Então, o movimento social, que é um movimento amplo e diversificado, a gente tem uma variedade de situações, que são vocês imaginando hoje a situação mesmo do coronavírus que está acontecendo no Amazonas e a influência que ele traz para o interior e transborda para a Rondônia. Rondônia, há um mês atrás, 45 dias atrás, tinha 20 casos, 30 casos infectados. Hoje tem mais de 2 mil. Como ocorreu isso? Ocorreu muitas vezes através do trânsito pelos rios. Outra questão é que não se pode pensar na Amazônia, pelo menos na região de influência, de impacto das hidrelétricas em grandes projetos. Tem que ser projeto de pequena escala de comercialização. Tem que ser projetos onde as comunidades possam desenvolver dentro do seu limite, das suas características e juntos fazer com que haja uma possibilidade de desenvolvimento em local melhor. Você iria pensar em desenvolvimento socioambiental desses recursos que estão disponíveis, mas precisa, antes de mais nada, que seja gerado conhecimento. Porque comercializar pescado em produtos da floresta, como está sendo feito hoje, a forma como está sendo feito hoje, ou por mais que os empreendimentos, as hidrelétricas, as usinas de madeira, muitas vezes colocam nas suas propagandas que estão fazendo e acontecendo, ele não está chegando, ele não está refletindo nas comunidades aquilo que poderia. Então, falando em engajamento sustentável de comunidade, a gente imagina que é preciso que tenha, dentro desse contexto, para ser breve, um propósito comum, onde tanto as pessoas que estão vindo, quantas pessoas que moram nas comunidades, a gente sabe que as pessoas, elas frequentemente estão vivendo mudanças no mundo inteiro, e como as pessoas interagem, e como é que elas pensam em viver. Então, o que é importante? Que tenha segurança, que busque resultados, interação, que tenha acolhimento e que tenha aprendizado. Então, falar em engajamento sustentável de comunidade seria ter o propósito de fazer com que todas essas coisas fossem verdadeiras para as comunidades. Então, nesse sentido, a gente vê que tantos governos, tantos governos aqui, entendendo municípios, estados, as universidades, as instituições, de uma forma geral, as organizações não governamentais que possam, que pensam em promover, trazer ações, é preciso que para fazer esse engajamento tenha uma promoção de alguma questão, de alguma ação, de uma iniciativa que possa vir atender aquela comunidade. E, obviamente, que tem que desenvolver na comunidade também essa relação. A mediação e o controle. Tanto a mediação quanto o controle, elas precisam serem envolvidas, porque as organizações, as empresas, quando chegam, elas já têm esse aporte, elas já têm esse conhecimento, já têm esse formato, essa ferramenta, esses mecanismos de gestão, de governança, como queira dizer. Mas, é preciso que as comunidades também tenham, porque senão fica desigual. As parcerias com a unidade e empresa, que eu venho estudando na Amazônia nas últimas duas décadas, pelo menos, ou três décadas, elas são um pouco desigual em relação na balança dos benefícios para a empresa e para a comunidade. Então, é preciso que os componentes e os fatores dessa parceria, elas realmente tenham o propósito de fazer com que aquilo venha beneficiar, que venha promover um diferencial, que venha promover o desenvolvimento. Olhando sempre o contexto das comunidades. Como eu conheço todas as regiões, todos os estados da região norte, fiz pesquisa nos seis estados e conheci comunidades em todos eles. E não é possível que uma mesma realidade seja feita aqui e seja feita lá no Pará. Não é possível que seja feita aqui e seja feita mesmo no Acre, ou muito menos no Amazonas, que as contextos são diferentes. Então, é preciso que tem essa realidade. Então, nós tivemos um estudo, oportunidade de fazer um estudo aqui no Baixo Madeira e que eu vou passar para depois como é que isso ocorreu, para que a gente possa sugerir algumas proposições. com relação com relação ao engajamento, sobre o pessoal dos engajamentos com a comunidade, uma das coisas que precisa é ter clareza dos propósitos e a contribuição. A outra é, é lógico, identificar a estratégia mais adequada. a comunidade tem que ser informada, ela tem que ser consultada, ela tem que ser envolvida, assim ela vai colaborar e assim ela vai se empoderar. Quantas comunidades no Baixo Madeira das que nós pesquisamos, antes de começar a construção da edelétrica, quando havia ainda um momento de conhecer, de trazer a proposta, não sabiam nem do que ia acontecer, não estavam sendo informadas daquela realidade. A outra questão é buscar valorizar os ativos da comunidade, mapear os diferentes grupos de potencial para o engajamento, conhecer realmente o que é, o que eles valorizam, o que é importante ali e quais são diferentes grupos que potencial que pode ter. Outras questões que a gente coloca e está atrelado a priorizar os grupos que podem contribuir diretamente para os resultados. Quem são esses grupos, de que maneira eu vou interagir com eles? Construir equidade nas mesas de discussões e testar os pressupostos dessas interpretações. Bem, alguns casos de engajamento que a gente entende e conhece que aconteceu. Nós estamos entendendo aqui uma região de Porto Velho e nós vamos falar um pouco da comunidade de Nazaré e é nesse percurso aqui, nesse trecho, talvez expandindo até um pouco mais, a região de Calama, onde se fez um trabalho em determinado tempo. aqui nós tínhamos uma realidade da comunidade de Nazaré em 1998, muito tempo atrás, era uma comunidade triste, pobrecida, sem condição. e essa aqui já é uma realidade em 2013. O que ocorreu nesse período? Um grupo de pesquisa, um grupo de pesquisa da universidade com três projetos se engajaram nessa comunidade e fizeram um trabalho desse engajamento sustentável, onde foi possível trazer para essa comunidade um projeto de desenvolvimento regional sustentável, um DRS que virou um assentamento, que ganhou água encanada, que ganhou uma... E hoje é uma comunidade modelo, referência, apesar de 2014 ter ocorrido a enchente, ela ter sofrido bastante, as pessoas da comunidade estavam empoderadas e puderam transformar ou voltar ou defender aquilo que tinham feito antes. Então, nesse evento, de Nazaré bem rapidamente, o que a gente pôde ver foi que as pessoas aprenderam como viver, como produzir, como buscar, como defender seus interesses, criar uma articulação com uma relação externa duradoura, igual, e conseguiram mudar ou superar um problema que tiveram com a enchente. Tivemos outros casos em relação ao Lago do Cunhian, por exemplo, a comunidade da Reséxia do Cunhian, trabalhando com empreendedorismo sustentável, com artesanato, etnofarma, culinária, que também explodiu dali, avançou e aprendeu outras atividades. Isso feito como? Isso é feito com oficinas, é feito com conversas, né? E depois, mesmo lá na Reséxia do Cunhian, no Lago do Cunhian, hoje, com o frigorífico que tem do pescado do jacaré, para eles é uma realidade, foi um diferencial que eles terminaram a partir do conhecimento. Bem, muito rápido, nós fizemos no Baixo Madeira de Porto Velho a demarcação, Calama, Nazaré, São Carlos, propostas e projetos de Engajamento e Produção Sustentável. Tivemos oportunidade de inventariar 66 comunidades, totalizando 1.372 visitas e 977 formulários que foram preenchidos. Dentro dessa dimensão espacial que nós temos visto aí, foram dois anos só de levantamento de dados. Trabalhamos com uma perspectiva de qualidade de vida ribeirinha, um modelo conceitual, onde a gente trabalhava as forças, as oportunidades e analisava os pontos fortes e fracos para chegar onde eles lembravam chegar. E a partir daí se desenhou uma proposta de uma rede de empreendimentos comunitários com mais de 20 ou 17 empreendimentos onde todos eles em cada comunidade teriam uma vocação, teriam o respeito aquela vocação, mas eles precisam de que? De conhecimento, de aprendizado, de instrumentos e nessa proposta já se colocava também um sistema de coordenação, a governança da rede, onde não é possível a gente ver nombrar que dentro daquele cenário amazônico que as pessoas convivem naquela realidade ribeirinha e na comodidade do dia a dia ele possa transformar de um dia para o outro. É preciso que tenha realmente uma ação de governança e um apoio de empresas. Só para representar a relação de atores e parceiros e a intensidade da relação, a gente vê aqui muito claramente que tem o atravessador, aquele que vai lá buscar o peixe, o comprador local, aqui onde estão os ribeirinhos e aqui nós temos quem? Nós temos as instituições totalmente fora daquilo que realmente seria o espaço onde deveria estar acontecendo as parcerias. Parece que há uma relação somente de a instituição com a política pública ser criada, mas não ser efetivamente gerenciada. Alinei algumas sugestões aqui, algumas oportunidades, temos algumas dificuldades, que são naturais, que todo mundo já conhece. E, para finalizar, também nós temos alguns indicativos de soluções. É preciso que tenha entrada de novos atores, mas esses novos atores no sentido de compartilhar, ajudar, capacitar, fazer com que haja esse engajamento. Subsidiar grupos de pescadores e agroestrativistas, associações, cooperativas, agregar valor ao produto, capacitar os grupos de pescadores e agroestrativistas, promover as comunidades com opções de aparelhamento do Estado. As energias alternativas, hoje, as tecnologias digitais são muito precárias, praticamente nenhuma, né? Para ter um sistema eficiente de transporte para que isso tudo aconteça. e aí e aí e aí Obrigado.